Se alguma pessoa estiver sujeita à quarentena domiciliar obrigatória e se por algum motivo violar este regime, nos termos do decreto presidencial, este regime pode ser transformado em quarentena institucional e se por acaso a pessoa apresentar alguma resistência, as forças da autoridade podem invadir o domicílio do prevaricador para sua detenção. Colabore, fique em casa.